Veio pra medicina Mas química não é um negócio que eu falo Ai meu Deus, que coisa mais linda e perfeita É legal? É legal, mas tipo assim Não é a coisa que mais me agrada Esse foi seu relato Quando eu comecei a gravar a aula Então quem assiste a aula Você não gosta de química Então vamos lá Não é que eu não gosto Não é que eu não gosto Não é coisa assim Preferida da vida Preferida da vida é biologia Cadê o bom dia do YouTube? Eu gosto da parte da química Bom dia Galerinha do YouTube Como é que eu passei? Alguém tá falando aí É que a Cris pediu perguntar se todo mundo Não tava conseguindo acessar essa Desculpa gente, eu interrompi a vitória Eu não tava conseguindo acessar Não tava não As questões com cabelinho Mas já aconteceu isso uma vez, lembram? Já Galerinha, então vamos lá Olha só A gente vai Na semana que vem Ter a S O assunto da S É só doenças causadas por frutos usuários Tá? Vem de boa Então o que eu vou fazer Agora aqui Primeiro que eu vou compartilhar a tela Mostrando Pra vocês Os slides de novo Só pra gente lembrar Coisa rápida Das doenças Depois eu fiz uma lista De exercícios Que tem Deixa eu ver aqui Acho que são 16 questões E aí dá pra gente pegar Algumas aqui pra fazer E as outras vocês terminam Eu vou mandar essa lista Pra vocês Aqui eu não Aqui eu consigo mandar Arquivo, né? Eu consigo mandar Arquivo aqui Deixa eu salvar Isso daqui de outra forma Então, peraí Ô, prof, mas a senhora não vai colocar no... Escola web Vou Escola web Ah, então tá bom Tem alguém que já quiser Salvando e abrindo aí No computador Tá Eu vou colocar aqui Cadê? Do meu computador Biblioteca Não é biblioteca Cadê? Estou mandando aí pra vocês já em PDF Essa lista, desse jeito, nesse arquivo É quando sai já direto do super prof Eu só não coloquei dentro da nossa folha do VESH Mas vocês podem ver que quando vocês forem descendo as páginas Vai lá embaixo, tá escrito gabarito E tem a resposta comentada de cada uma das questões, tá? Ai, professora, a senhora é perfeita Eu sou completamente apaixonada por gabarito com respostas comentadas Eu amo E outra coisa que tem lá embaixo Vocês ainda conseguem ver na última página Resumo das questões Professora Rapidinho Falando como se a questão era difícil, média ou fácil, tá? Nossa, isso é tudo Fala, quem me chamou É... Onde que tá o link? Eu mandei no chat Não, tá no chat Ali está o nome de protozoário e PDF Peraí que eu vou mandar lá no grupo do colégio Nem eu recebi É porque eu não achei aqui, não Oi, gente Vocês podem me lembrar um negócio aqui rapidinho? A reposição de química vai ser amanhã? A gente não sabe direito nem o nome Então, menina Fiquei confuso O Zé não me trouxe o que fez Eu também acho que você não Não Eu preciso de amenizar Sim Podemos Então vamos lá Quais doenças a gente lembra Que é causada por protozoário? Doença de chagas Vestimaniose Vestimaniose tem dois tipos Vocês lembram deles? Tegumentária Vi Visceral Qual mais doença? Chagas, leishmaniose Malária Malária Tem uma também? Tem uma que está associada com gatos Sim, é toxoplasmose Toxoplasmose Tem uma que o protozoário parece que tem Dois olhinhos e um sorriso Ai meu Deus Qual que é o nome dele? Caraca, tem o colarinho Não tem esse? Não, pera Não, o colarinho é do Tripanossoma cruzi Tá bom, peraí Deixa eu lembrar Seria Tricomoníase? Giardia 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 Então, aqui parece que tem Dois olhinhos e um sorriso É a Giardia E a Giardialâmbria Tricomoníase também é uma doença Que ela Associada com canal vaginal Que é a tricomonas vaginales Ah, é isso mesmo, é isso mesmo Então, assim Os protozoários Os nomes deles São muito de boas Porque o nome Meio que me fala Qual que é a doença, né? Então Vamos dar uma olhadinha aqui Lembra que tem A doença do sono Também Associado Encontrado na ureta No canal vaginal de mulheres Mas também pode estar presente Em homens Forma de pegar Relação sexual Mas também usando Artigos Tipo de higiene pessoal Uma toalha de banho Que tá úmido Uma pessoa usa Outra usa também Usar algum banheiro Um sanitário Que não tem uma condição Boa de higiene Você pode acabar Pegando tricomoníase E aí No geral Um sintoma Marcante Da tricomoníase É um corrimento Vaginal, né? Com um odor Forte Assim Normalmente falam Que é um odor Parecido de peixe O corrimento É amarelo E verde Ah, tá Né? Da coceira também Nos homens Às vezes Não tem sintomas Mas em pouquíssimos casos Pode causar Esterilidade Então Tricomoníase Tá associado Tricomonas vaginales Tá associado Com um aparelho Reprodutor Ok? E aí Tem tratamento Só usar Remédio direitinho Profilaxia É a mesma coisa Que prevenção Profilaxia Numa relação sexual Usa de camisinha E também Cuidados de higiene Pessoal, né? No geral Essa era Tricomoníase Leishmaniose Tem leishmania Visceral Também conhecida Como Calazar Ou a leishmaniose Tegumentar Americana Conhecida como Úlcera de Bauru As duas São transmitidas Pelo mesmo Mosquito É sempre a fêmea Que pica O mosquito É o conhecido Como mosquito Palha Ele é um inseto Que a gente chama Flebotomidmios Que é a família dele Na verdade O nome do mosquito É Lutzomia Longipalpes Esse Lutzomia Aqui às vezes Aparece em questão Então lembra Que isso é Do mosquito Palha A diferença Dos protozoários Para visceral Para tegumentar É que a visceral É o leishmania Chagase A tegumentar É o leishmania Brasiliensis Tá? Foi descrito Aqui no Brasil Então vamos lá Como é que acontece A leishmaniose visceral A fêmea Vai picar E se a fêmea Tiver o protozoário Vai passar isso Para a pessoa Ou também Para um cachorro Para um gato Para algum outro Animal silvestre E aí Normalmente Esses animais silvestres Cachorro e gato Podem ser reservatórios Daquela doença Isso quer dizer Que se um outro Mosquito palha Picar ele E esse mosquito palha Não tiver ainda O protozoário Ele pode adquirir O protozoário Ao picar ele E aí pode passar Para o humano também No geral É isso que acontece Mosquito palha Pica um Reservatório E depois Um outro Vai picar o ser humano Poucas vezes O ser humano Para o cachorro Oi? É, mas esse Reservatório Pode ter sintomas Não pode? Pode Que nem os cachorros Tá Ele tem sintomas sim E aí Vocês lembram Isso daqui É só mostrando O que que A leishmania Fazia Quando entrava No corpo De mamíferos Primeiro Que elas Elas vão Invadir Ou elas São fagocitadas Por células De defesa Que são os macrófagos E os neutrófilos Opa, volta Elas Elas passam Por algumas Fases de vida Isso não é importante Lembra que Esses nomes Promastigota Amastigota Tripomastigota Isso daí Eu não vou cobrar De vocês Dentro das células De defesa Vão se reproduzir Assexuadamente Aí acabam Arrebentando Essas células De defesa Podem infectar Outras Ou então Quando um outro Outro mosquito Palha Pica aquela pessoa Ele vai estar Pegando o sangue Daquela pessoa Para se alimentar E nesse sangue Estará vindo Essas células Que estão infectadas Com o Leishmania E aí Essas células Se arrebentam Lá no intestino Desse mosquito Eles se diferenciam Para formas Outras formas Que é por exemplo Promastigota Se reproduz Se multiplica Assexuadamente Aqui E aí Novamente Quando esse mosquito For picar Um novo mamífero Vai passar Na forma Dessa daqui Que é a Promastigota Mas tá Esse ciclo O que é importante Vocês saberem É que pode ir Para mamíferos Que ataca Alguns sintomas Tipo no geral Lembra aqui Leishmaniose Visceral Está atingindo Os órgãos As vísceras Então tem Aquele nome Que eu acho lindo Que é Spatoplenomegalia Alguém lembra O que é isso? Quando o fígado E o pâncreas Estão muito grandes Não é? Quase Fígado E baço Ai Fígado É baço Hepato Fígado Espleno Baço Então Hepato Espleno Então tem ferimentos na pele A unha cresce muito Também tem hepatosplenomegalia Tem lesões na córnea O cachorro pode ficar cego Apatia, desânimo no geral Então normalmente Quando tem cachorro com leishmaniose Tem que avisar o bairro Os locais ao redor Pra galera ficar ligada nisso Porque pode passar Então é bem perigoso Já quando a gente fala Da leishmaniose tegumentar Ela também é chamada de úlcera de bauru Porque dá feridas na pele Tegumento, pele Então dá feridas Realmente úlceras Verdadeiras coisas, feridas abertas O mosquito picou a pessoa Passou pra ela Só que o protozoário agora É o leishmania brasileenses Que dá úlceras que elas são muito Difíceis de cicatrizar E aí tem tratamento sim Só que o problema é que às vezes A leishmaniose pode ficar inativa No corpo da pessoa Então a pessoa tem e nem sabe E aí olha o perigo Porque se um novo mosquito palha Pica essa pessoa Vai estar pegando o protozoário Podendo infectar uma outra pessoa Esse é o grande problema Dos assintomáticos E a profilaxia Como é que seria? Toda vez que tem um inseto Que é vetor A profilaxia vai ser o que? Porque combate ao inseto vetor Então se você controla A reprodução desse vetor Você vai estar diminuindo A incidência de casos dessa doença Mas usar repelente Usar tela na janela Usar aquela cortina em cima da cama Eu lembro quando eu era pequena Eu tinha essas cortinas Em cima da minha cama Um mosquito inteiro, né? Vocês têm isso? Já tiveram isso? Não Sério? Eu nunca tive não Eu nunca tive 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 No berço até posso ter tido Mas na cama assim não Mas eu dormi com isso Acho que até um Quando eu era criança O gato não saí Oi, Davi? Não, a gente só coloca Na janela Para o mosquito não entrar E o gato não saí E o gato não saí, né? Agora De todas Todas essas doenças De protozoários Mas a que eu mais gosto É a doença de Chagas Que eu acho maneiraço Doença de Chagas Tem esse nome Porque foi o Chagas Que uma das pessoas Que trabalhava com isso E ele descobriu Que o protozoário Era o tripanossoma E ele deu o nome De tripanossoma cruze Porque o Oswaldo Cruz Também trabalhava com isso Então ele quis homenagear O Oswaldo Cruz, tá? Então tem história Por trás desses nomes A transmissão Doença de Chagas O protozoário É um protozoário flagelado Que vai estar vivendo Lá no intestino Do percevejo O percevejo é um inseto Não é mosquito Pelo amor de Deus Alguém marca isso Coisas erradas Assim na prova É porque a gente Tá fazendo provas Tudo online Tudo múltipla escolha Por enquanto Mas quando é minha prova Disso, escrita Eu deixo bem claro Não vai escrever Que é mosquito O barbeiro Não é É percevejo É um tipo de inseto Que é da ordem hemíptera Ordem hemíptera Tem percevejos Cigarras Cigarrinha Pulgão Tem um monte de inseto Nessa ordem Mas esse é um percevejo Ele se alimenta Do sangue humano Ele normalmente Leva esse nome de barbeiro Porque ele costuma Atacar o rosto Das pessoas Porque as pessoas Dormem Com o corpo coberto Só o rosto pra fora Então normalmente É aqui no rosto Ele pica Mas na hora que ele pica Não é pela picada dele Que ele transmite É como mesmo? Por onde que ele transmite? Pelas fezes Pelas fezes Pelas fezes Porque quando ele pica A gente faz cocô E a gente coce Aí fica depositado na gente É quando a gente coce Ele passa pelo buraquinho Que ele picou Pra gente Pra ele chupar nosso sangue E aí vai pra nossa Corrente sanguínea E aí já era Isso Aí já é Elvis Porque não tem cura Doença de Chagas Já existem tratamentos Para diminuir os sintomas E prolongar a vida da pessoa Porque normalmente Quando a pessoa Ela foi infectada Com Chagas E ela demora anos Pra descobrir Na maioria dos casos Sei lá 20 a 30 anos Que ela vai começar A ter sintomas mais graves Vocês lembram Qual que é o principal sintoma Da doença de Chagas? O crescimento do coração O crescimento do coração Porque esse protozoar aqui Ele vai se alojar Entre as fibras cardíacas E aí se O coração não vai ficar Isso aí que eu ia perguntar Oi? Não É que eu queria saber Se era cardiomegalia o nome Isso Cardiomegalia Tá? E aí Onde que a gente Pode encontrar Esse percevejo Casas de pau a pique Que são aquelas Casas de barro Sem ser Casa de alvenaria Normalmente Mais próximo De madeiras Em regiões Mais silvestres Galinheiro E eles não Se alimentam De sangue Só nosso não De outros animais Também Como macaco Gambá Essas coisas E eles têm Hábitos noturnos Então Quando Essa imagem aqui Picou Coçou E já era Caiu na corrente sanguínea Tem Uma marca Que ele deixa No local Onde ele pica Que é bem característico Que é o chamado Sinal de Romanã E aí Essa ferida É diferente De que se fosse Picada por um pernilongo E aí Às vezes Se a pessoa For procurar um médico Às vezes o médico Só de olhar a ferida Ele já pode desconfiar Que seja O Triatoma infestans Que é o nome Uma das espécies Que De percevejo Que transmite Triatoma infestans Também tem o Rodinus Mas Isso daí Normalmente aparece Por escrito Para vocês Não para vocês Escreverem Então Ó Picou Cagou No cocô Tem o tripanossoma Caiu na corrente sanguínea Vai mudar de fase Vai se reproduzir Asexuadamente Né E aí Quando um novo Percevejo Picar Aquela pessoa Vai pegar Do sangue Dessa pessoa O protozoário Que vai se multiplicar E aí O ciclo Continua Então Lembra que Algumas pessoas Não tem sintomas É Mas Mas pode ter Febre Mal-estar Aumento do baço Do fígado Também E mais isso Às vezes pode Desaparecer Depois de Algumas Semanas A fase Crônica É a fase Assintomática Então pode ficar Anos Sem sentir Nada E a fase Crônica Assintomática A maioria Das vezes É quando Até 30% Dos pacientes Vão ter Esse problema Cardíaco Então Aqui eu acho Isso interessante Que é uma das Causas Principais Causas De cardiomiopatia Infecciosa No mundo Uma doença Cardíaca Infecciosa Causada Por chagas Então Comparação De um coração Normal Com um coração Normal Com um coração Com chagas Por mais que a pessoa Faça Transfusão Transfusão Não Transplante Receba um novo Coração Esse novo coração Os protozoais Vão Se alojar Ali na fibra Do coração Isso não acontece Em 100% Dos casos Não Que o coração Fica grande Desse jeito Mas é um sintoma Característico De chagas Porque acontece Em uma quantidade Boa De pessoas Infectadas Professora Picada de Romanã Que você falou O final de Romanã É o local Onde o Percevejo picou Fica uma ferida Que é bem característica Eu ia até ver Se eu achava Uma imagem Aqui depois Para mostrar Para vocês Mas eu não Deixa eu só Parar de compartilhar Porque eu não sei Se a imagem É muito grotesca Romana Não Até que não Deixa eu ver Chaguma inicial Sinal de Romanã Tá Vou compartilhar Até que não Fica bem inchado No local Porque você imagina Eu boto aqui Aí é Uma coisa aberta Nojenta Imagina Altos processos Ó Olha como que fica Chagoma inicial Sinal de Romanã Enxadaço Tá vendo Aqui tem Eita Esse aqui é Esse aqui é grotesco Pera Esse aqui Tá vendo o olho Nossa Bem característico Romanã Desse jeito Olha Coitadinha Da menininha O local Da picada Dá para ver Bastante Então Voltando Aqui Aí Nossa Fica bem inchado Tratamento Tem Medicamento Para matar E destruir Só que Isso mais No começo Da doença Mas não quer dizer Que tem cura Não Vai diminuir A infecção E tal Então aumenta A expectativa De vida Ah Prevenção Eu coloquei aqui Só combate Ao barbeiro Mas quais outras Prevenções Vocês acham Que pode ser? Não morar Em casa De velzinho Tem que morar Em casa De alvenaria Tá O que você falou Bruna Não ouvi É dormir Com velzinho Na cama Mas ele Acaba subindo Ele não é De voar Então Dormir com tela Em cima da cama É mais para mosquito Ele Às vezes Se tiver uma brechinha Ele consegue entrar Professora Mas não tem mais Eu acho Prevenção É não É mais isso mesmo Combate ao Incerto vetor Que é o barbeiro É Não Morar em casa De pau a pique O que é uma coisa difícil Não mora aí Numa casa de pau a pique Às vezes A pessoa não tem Opção Tem mais casa de alvenaria E tal Aí a doença do sono Que é a T7CE Também é um tipo De triparnosoma Mas é o triparnosoma Brucei Transmissor Essa mosca Bem bonita Aqui Que é a mosca T7CE Ela O problema É que Esse protozoário Ele deprime O sistema nervoso Então O sistema nervoso central Vai diminuir Suas atividades A pessoa pode entrar em coma Mas antes disso Ela tem Tipo Ah Fica com sono Apática Com febre Anemia No geral Só que quando deprime O sistema nervoso central A pessoa pode ter parada Cardiorrespiratória E morrer Então Isso acontece Principalmente na África As pessoas Que conseguem sobreviver Que não morrem Elas Têm sequelas Né Mas eu acho Essa mosca Lindaça Nossa Você acha ela muito linda Eu não acho não Então Aqui tá mostrando Um amor Oi Não Aqui eu também Não acho ela bonita não Um gosto meio estranho Né Assim Sei Ah gente Eu gosto de tudo Disso né Então É verdade Eu gosto de sucesso No geral Agora falando Da giardíase A giardíase Olha o olhinho Parece que ela tem olhinho E tá sorrindo Né É de argelâmbria Ela A pessoa vai pegar Quando se alimenta de água Ou alimentos contaminados Com cistos Lembra que o cisto Parece tipo uma pokebola Que o protozoário Fica lá dentro Em uma situação Quando o ambiente Não tá muito bom pra ele Ele fica protegido Dentro de cisto Aí a pessoa Uma pessoa fez um cocôzinho No lugar errado Aí tinha Esses cistos Que acabou parando Na comida Ou na água Que outra pessoa Vai se alimentar Nisso Lá no No intestino Já que é Passou pelo sistema digestório Vai acometer o intestino A pessoa tem Muita cólica Intestinal É Dor bem forte O funcionamento Do intestino Todo é atrapalhado Ela pode ter Anemia Também Então prevenção Saneamento básico Pra que a pessoa Faça cocôzinho No lugar certo Higiene básica Lavar bem os alimentos E ter tratamento de água Aqui era só mostrando Como que ela se reproduz Se reproduz Assexuadamente E é isso aí A pessoa vai ingerir Olha o cisto aqui Olha só Faltam menos de um minuto Então vocês cliquem No mesmo link Pra voltar Tá bom? Tá bom